Música Vem cá, vai matar, vai comer, vai pegar Toda noite que aparecer pela frente Esse cara é um demônio, tem bastador Então vai pegar, uma, uma Se vestreina, ele pega, não se mata Ele pega, não é esse, esse cara pega Uma vez por vez, vai detonar, vai cavar Vai pegar bolas de cola Vamos lá, c-c-c-c-cato Eu sou gato, eu sou demônio Mas não pegar, coragem E aparecer pelo, pedra me fiał Vamos lá, num p-c-c-c-c-c Eu sou escuro, o cara de chifra Esse chifra, eu peulei boneca Mas vai continuar na dor E-e-e, flásica Mene, melene, melene, palha Porque senti netanha, então tá um Na hora vai com asreczasine, acaba um Rumo, de toma noop, tem bui na gana Acaba numa feijão Tchau, tchau.